Didi Ruivo, o terror dos botinhas Mas que menina atrivida, mas que demais que maravilha Joga teca pro DJ Ruivo e sensualiza Vai, flexiona, desce, mete a boca e fica Vai, flexiona, desce, mete a boca e fica Vai, passa a língua na cabeça do peru Vai, sobe, desce, se lambuza, baba, tudo Hoje é seu dia, se prepara, abu, verde, vai Mamando ela é uma delícia sentando também Mamando ela é uma delícia sentando também Eficiente, atrivida, convencida, matadora Flexiona, desce, cai de boca Vai, flexiona, desce, cai de boca Vai, passa a língua na cabeça do peru Vai, sobe, desce, se lambuza, baba, tudo Hoje é seu dia, se prepara, abu, verde, vai Mamando ela é uma delícia sentando também Mamando ela é uma delícia sentando também Mamando ela é uma delícia sentando também Didi Ruivo, o terror dos botinhas Mas que menina atrivida Mas que demais, que maravilha Joga até capo, DJ Ruivo e sensualiza Vai, flexiona, desce, mete a boca e fica Vai, flexiona, desce, mete a boca e fica Vai, passa a língua na cabeça do peru Vai, sobe, desce, se lambuza, baba, tudo Hoje é seu dia, se prepara, abu, verde, vai Mamando ela é uma delícia sentando também Mamando ela é uma delícia sentando também Mamando ela é uma delícia sentando também Eficiente, atrivida, convencida, matadora Flexiona, desce, cai de boca Vai, flexiona, desce, cai de boca Vai, passa a língua na cabeça do peru Vai, sobe, desce, se lambuza, baba, tudo Hoje é seu dia, se prepara, abu, verde, vai Mamando ela é uma delícia sentando também Mamando ela é uma delícia sentando também Mamando ela é uma delícia sentando também Mamando ela é uma delícia sentando também